Chegou a hora de celebrar a carreira do nosso ídolo, Zé Roberto. Eu vivi isso aqui intensamente. Eu queria pedir pra vocês, joguem por mim nessa noite. E vamos ser felizes. É um jogo que marca o início de uma nova era. 2019 promete. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho